Bom dia, bom dia, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória, é manhã de bênçãos na presença do Deus da Bíblia. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família, que esse dia seja de grandes vitórias em todas as áreas e sentidos da sua vida, diante das provações, diante dos problemas, você não pode desistir de lutar, o Deus da Bíblia te chamou para vencer, diante das batalhas travadas diariamente, É preciso lembrar que o Deus da Bíblia não desampara os seus, alegra o seu coração, erga a sua cabeça e continue lutando e confiando em Deus. Fique comigo até o final deste momento de fé, porque antes de estar orando por você e por sua família, eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração neste dia. Mas antes de meditarmos na palavra deste dia, eu tenho um convite muito especial a você e seus amigos, seus familiares, que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva agora, ative o sininho das notificações clicando em todos, E também escreva nos comentários abaixo, não deixe de escrever o seu nome, o nome de sua família, o seu pedido de oração, estarei clamando a Deus por você. Também escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória, assim você estará profetizando, Que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para a sua vida e família, em todas as áreas e sentidos, será de grandes vitórias na presença do Deus da Bíblia. Vamos meditar na palavra deste dia, Salmos 30, versos de número 1 e 2. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não me fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Que palavra poderosa, salmista estava declarando, que o Senhor havia dado livramento a ele, e que ele havia clamado ao Senhor, e o Senhor havia o curado. A palavra deste dia é voltada a este, este verso que acabamos de ler, o Senhor te cura hoje. Eu não sei qual é o teu clamor, qual é a tua petição, em qual área da sua vida, você precisa de um milagre urgente. Quem sabe é uma libertação, é uma porta de emprego, é a bênção sobre o teu casamento, é na sua vida financeira, é um milagre na vida profissional, espiritual, sentimental, é uma cura que você precisa. Nós vamos colocar a nossa fé em ação, porque tudo é possível ao que crer. O Senhor te cura hoje, ele arranca esta enfermidade pela raiz. O Senhor te cura hoje, ele toca na carne, ele toca no osso, ele toca nos órgãos vitais, e vai trazendo vida. É ele quem cicatriza os ferimentos, é ele quem tira as infecções, é ele que controla a recuperação do corpo físico e da nossa alma. O Deus da Bíblia vai tocar em você desde o alto da cabeça aos pés, queimando toda a enfermidade, desfazendo todo o mal, tudo o que te impede de vencer, não prevalecerá. O Senhor te cura hoje. Eu profetizo sobre a sua vida através desta palavra, que o Senhor te cura hoje. Ele vai tocar em você, ele vai estancar esta hemorragia, ele vai cicatrizar estes ferimentos. em o nome do Senhor Jesus, porque é nele que nós confiamos. Você crê nesta palavra? Você crê no Deus da Bíblia? Então escreva nos comentários, o Senhor me cura hoje, o Senhor cura os meus hoje, teremos vitórias e milagres. Vamos orar agora, é momento de falar com Deus. Soberano Deus e Eterno Pai, Pai da Eternidade, clamamos diante da tua presença neste dia, o dia vai chegando, nós vamos contemplando o teu poder e o teu agir, quebra as correntes, ó Pai, nós repreendemos todo embaraço, tudo aquilo que tenta nos impedir de vencer. Senhor, Deus e Pai, derrama sobre nós o teu renovo, o teu fortalecimento, a tua graça, que a tua presença venha sobre nós, porque nós confiamos na tua palavra, nós confiamos no teu agir, nós não temos outro bem além de ti, a nossa dependência total do Senhor, é o Senhor quem nos conduz no sentido da bênção, da vitória e do milagre, nos ajuda, Senhor, a prosseguir, nos ajuda a avançar, nos ajuda a confiar cada vez mais no Senhor, fortalece, renova as nossas forças, nos ajuda a prosseguir, rendemos honra e glória ao teu nome, ó Deus da Bíblia, e assim, ó Deus, eu apresento todos os pedidos de oração ao Senhor deste dia, que o teu agir venha mover no mais profundo de cada lar, de cada família, para a glória do teu nome. Senhor, eu clamo agora pela recuperação da Carol, visita a tua filha, Senhor, com poder e autoridade, vai cicatrizando, ó Deus. Senhor, tira, Senhor, tudo aquilo que impede da tua filha receber a recuperação por completo, vai tocando no sangue, Senhor, vai tocando da carne, nos órgãos vitais, vai cicatrizando, colocando tudo nos devidos lugares, toca, Senhor, na tua filha, desde o alto da cabeça aos pés, para a glória do teu nome, Senhor, nós te pedimos o teu milagre, a tua virtude, a tua cobertura espiritual sobre a vida da Carol Santos, Deus da Bíblia, da Vitória Carina, o Guilherme, o Davi, a Beliene Santos, o Edivaldo, a Edmilza Braga, a Maria da Luz, a Rosa Flores, a Cleusa Maria e o Tadeu, a Ivanilda Cavalcante, a Rose, a Janiqueli Santos, o Ed Carlos, a Glaucia, Fabiano Regu Silva, o Valzira Silva, abençoa, Senhor, a Júlia, o Ranieri, a Rafaela, o Rogério, a Aira e o Davi, a Patrícia, o Alex, o Samuel, Deus da Bíblia, o Francisco de Assis, a Francisca Alves, o Eliton Feitosa, a Ana Paula, a Abigail, da Vitória, a Manuela Carvalho, da Vitória, Senhor, ao Alphra Marinho, Senhor, abençoa a Maria Aparecida, a Maria do Amparo Pereira, a Vitória, a Deus da Bíblia, ao Rick, a família do Rick, Senhor, são vidas que clamam diante da Tua presença, abençoa a Valéria, o Edilson, Elias, Eduardo, a Vanessa, a Maíra, o Marlos, a Silvânia, a Andresa, a Alessandra, o João, Deus da Bíblia, entra com providência, Senhor, na vida da Lourdes, na vida do Otaviano, Deus da Bíblia, na vida do Arthur Felipe, do Leandro, da Débora, do Kleber, Deus da Vitória, Senhor, que todo o mal que seja lançado por terra, que os Teus filhos sejam abençoados, ó Deus, neste dia, abençoa José Marcos Araújo, o Jones Alberto Pereira, Deus da Bíblia, abençoa a Annalécia Araújo, Aracy Catarina Quevedo, a Patrícia Ericeira, abençoa Benedita, o Antônio, abençoa o João Vitor, Senhor, Deus da Bíblia, da Vitória, Senhor, a Gleice, Senhor, da Vitória, porque os Teus filhos se colocam diante da Tua presença, neste momento, aclamar, o Senhor é o médico dos médicos, abençoa Jarzy Silva e família, ó Deus da Bíblia, abençoa Tatiana, Alvo e família, Senhor, eu profetizo a Tuas bênçãos, pelo poder e autoridade que há no Teu nome, que os Teus filhos tenham um dia de vitórias e de milagres, em o nome do Senhor Jesus, amém, e amém, você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama, e não se esqueça, palavra mais oração, o resultado, é vitória! como o Deus�도 ou 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 Amém.